Dá-me uma ideia, pão-morda A me sentar-te, voz de boa janela Surgiu poesia nesse momento, e melodia Patigiu profunda, ces soins Bota lembram de nossa infância Conta de vorote, bolacha que sucrinha Era dois para testar, um para bo, outro para mim Abençoar nos dois Já me libertou, boa ansiedade Vou aceitar minha oferta Já me guardou, toda minha caridade Vou ter uma coisa na mão, que deixou-me, tudo transpirou Vou ter luz, que está queimando, minha caldeira preta E se morna, e dedicou-te para bo Sem bom e um laço, sem carvão Nunca tava, poder escrever, esletra Esse melodia, foi inspiró na boa Sem bom e um violão, sem corda Nunca tava, poder, companhia, esmorna Já me libertou, boa ansiedade Vou aceitar minha oferta Já me guardou, toda minha caridade Vou ter uma coisa na mão, que deixou-me, tudo transpirou Vou ter uma coisa na mão, que deixou-me, tudo transpirou Vou ter uma coisa na mão, que deixou-me, tudo transpirou Vou ter uma coisa na mão, que deixou-me, tudo transpirou Espiró do que lú Que está a queimar Minha caldeira preta Minha caldeira preta